Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um pontinho fantasia de duas carreiras, tá? São bolinhas em relevo, ok? Então, aqui eu vou fazer múltiplo de dois mais um. Então, eu faço duas, depois eu repito, mais duas, mais duas, e assim por diante, tá? Lá no final eu acrescento mais uma correntinha, ok? Então, aqui, para começar, eu vou fazer uma correntinha, e para virar, tá? Vou fazer um ponto baixo para cada ponto. Então, a primeira carreira é somente em pontos baixos. Então, a segunda carreira, uma correntinha, vou virar, aqui no primeiro ponto, um ponto baixo, tá? Agora, eu vou dar uma laçada, no ponto seguinte, eu puxo uma laçadinha aqui, ficando com três. Dou uma laçada, e tiro apenas uma laçadinha, tá? Vou repetir. Uma laçada, nesse mesmo lugar, puxo uma laçadinha. Dou uma laçada, e tiro apenas uma laçadinha aqui da agulha, ok? Dou uma laçada, nesse mesmo lugar, puxo uma laçadinha lá atrás. Dou uma laçada, e arremato todos, ok? Então, aqui, no ponto seguinte, um ponto baixo, ok? Então, agora, é só repetir. Uma laçada, aqui nesse ponto seguinte, puxo uma laçadinha. Dou uma laçada, e tiro apenas um. Dou uma laçada, nesse mesmo lugar, puxo uma laçadinha. Dou uma laçada, e tiro apenas uma laçadinha. Dou uma laçada, nesse mesmo lugar, puxo uma laçadinha lá atrás, ok? Dou uma laçada, e arremato todos. Aqui. Ok? No ponto seguinte, um ponto baixo. Então, é assim que eu vou seguir fazendo. Então, agora, é só voltar a primeira carreira. Uma correntinha, viro, e aqui, em cada ponto, eu vou fazer um ponto baixo, ok? Então, olha só, ele fica bem bonitinho, fica em alto relevo, tá? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixa o meu joinha, e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!